O governo brasileiro divulgou nota condenando a invasão de ontem à base da missão de paz da ONU no Líbano pelas Forças Armadas de Israel. De acordo com a nota do Palácio do Itamaraty, ataques deliberados contra integrantes de missões de paz e instalações da ONU são inaceitáveis e violam o direito internacional, o direito humanitário e as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil também lamenta o pedido do governo israelense pela retirada da Unifil do sul do Líbano. A missão de paz foi estabelecida em 1978 pelo Conselho de Segurança e apoia o governo do Líbano na restauração da sua autoridade, além de prestar assistência humanitária. O governo brasileiro reforça a necessidade urgente de acabar com as hostilidades na região.